Música Bem vindos! Está no ar o Urban View, o programa de TV da Urban Systems que a cada semana te atualiza sobre a vida e os negócios nas cidades. Hoje o nosso tema é bairros planejados, quais as relações existentes entre os diversos atores desse modelo de urbanização. Bom, os empreendimentos que pretendem ser bairros planejados ganham cada vez mais espaço no país. Localizados em grandes terrenos, esses projetos que vêm chamando a atenção de incorporadoras e empresas de urbanismo contrastam áreas residenciais, comerciais, além de lojas e parques. Também dispõem de sistemas para economia de água, energia e reciclagem. Para conversar sobre o assunto com a gente, aqui ao meu lado, Felipe Pedroso, que é diretor da área de negócios estruturados da Cipasa Urbanismo. Bem vindo, Felipe, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Obrigada por ter vindo. Bom, nós vamos falar sobre a relação das incorporadoras, loteadoras e empresas de desenvolvimento urbano com um modelo de bairro planejado e inteligente. Ele também vai comentar um pouquinho com a gente sobre o conceito desses bairros que buscam integrar moradia, trabalho e lazer em ambientes sustentáveis. Lembrando que você pode participar por meio do nosso e-mail urbanview.com.br ou por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems. UrbanSystems.com.br Você responde a pergunta do dia e no final do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com a gente. A pergunta de hoje é Eu já votei. Eu vou esperar o seu voto e os seus comentários e perguntas também via e-mail e a gente vai conversando durante o programa. Bom, Felipe, vamos começar a nossa entrevista falando um pouquinho sobre a Cipasa. Quando é que a Cipasa Urbanismo surgiu? Bom, há 24 anos atrás, aqui em São Paulo, nasce de uma família com uma propriedade de uma área muito grande próxima de São Paulo e que resolve fazer o seu primeiro empreendimento em parceria com uma companhia loteadora. E a partir daí toma gosto pelo negócio de urbanização e inicia uma trajetória que faz dela hoje uma das principais empresas desse segmento. Ok. Qual é o segmento que ela atua? Desculpe. Urbanização, né? Produção de loteamentos urbanos. Muito bem. A Cipasa tem mais, então, de 200 projetos lançados ou em desenvolvimento. Felipe, quais as características em comum que eles apresentam? Características em comum de 200 projetos? São 200 projetos diferentes, né? Características comuns, talvez, a nossa missão de desenvolver áreas urbanas, de atuar em diversos segmentos econômicos. Hoje, com a padronização dos nossos processos de desenvolvimento, as nossas marcas, quer dizer, debaixo da Cipasa, hoje nós trabalhamos com quatro marcas. Uma marca que é o guarda-chuva dos bairros inteligentes, que é a Vívia, ou Vívia, né? Embaixo do bairro você tem uma série de usos e ocupações diferentes, a gente vai falar hoje sobre isso. Temos o Altavis, que são os empreendimentos fechados, de alto padrão. O Verana, o principal produto da Cipasa, que são os empreendimentos fechados de médio, alto padrão. E o Alvorá, que são os loteamentos abertos. Muito bem. Qual é o pensamento que guia o urbanismo da Cipasa? Sustentabilidade, porque são projetos de longuíssimo prazo, no sentido do tempo mesmo, de desenvolvimento, aprovação, lançamento, construção, entrega, ocupação. Então, a visão da sustentabilidade, acho que é o norte maior, que faz com que a gente olhe para esse processo com muita tranquilidade. Tem que ter muita tranquilidade. Paciência e tranquilidade. Sem dúvida, até porque vocês estão em todo o território nacional, é isso? É. Atualmente em 21 estados, empreendendo em 21 estados. E como é que é lidar com tantos brasis? Não é fácil, porque você acaba encontrando uma série de características culturais diferentes, regionalismos, perfis muito diferentes de interlocução com o poder público. A logística é complexa, porque você não está aqui no seu quintal, que você domina, conhece, sabe qual o tempo para chegar e para voltar. Quer dizer, tem uma série de questões. Os prestadores de serviços, que você também não conhece, você tem que ir bem antes de começar a fazer um trabalho, para selecionar quem são os parceiros que você vai poder contar, para desenvolvimento de projeto, comercialização, obra e por aí vai. Existem ferramentas para dinamizar ou otimizar esse processo das peculiaridades desses brasis todos? A principal ferramenta é o contato com a região, é a interação pessoal. São as viagens constantes e permanentes que toda a nossa equipe faz. E são os parceiros locais. Nosso negócio tem uma característica bastante peculiar. Nós fazemos o negócio em parceria com o dono da terra. O dono da terra, normalmente, é alguém que tem uma relevância ali naquela localidade. É um formador de opinião, é um empresário, é um desenvolvedor da parte rural, enfim, é um empreendedor, muitas vezes, ou é uma família tradicional. Então, esse primeiro contato já é uma forma da gente começar a interagir socialmente naquela comunidade. E, a partir daí, vão acontecer milhares de outras interações, por conta da aprovação do projeto, do desenvolvimento da definição do produto e por aí vai, né? Sem dúvida. Agora, vocês têm uma subsidiária, que é a Colorado Empreendimentos Imobiliários. A área de atuação dela é exclusivamente na região Nordeste, é isso? Exatamente. A Colorado é uma plataforma que atua no segmento de loteamentos abertos, populares. Ela tem uma disciplina porque a origem dela é no Nordeste, ela atua só no Nordeste. E lá a gente tem essa percepção de que a gente está com a empresa certa para atuar naquele mercado. Apesar de tudo isso, a Cipasa também atua no Nordeste, através do seu portfólio de marcas, do Vívia ao Alvorá. Como é que surgiu a necessidade de uma subsidiária no Nordeste? Não foi uma necessidade, ou foi uma necessidade, foi uma oportunidade... Uma oportunidade. De estar presente no mercado que cresceu muito na última década, que é muito importante, que tem uma vocação de crescimento muito clara e a gente não podia deixar o Nordeste de fora, né? Tanto é que estamos lá com a Colorado e estamos com a Cipasa. As duas empresas empreendendo hoje no Nordeste, assim como em outros estados e outras regiões do país. E vocês têm também a Domi, né? Que é a responsável pela coordenação de vendas e integração com as imobiliárias que comercializam os projetos da Cipasa. É isso? Isso mesmo. A Domi é a nossa empresa de coordenação estratégica de vendas. Ela não vende, o papel dela não é fazer a intermediação direta, e sim fazer a gestão da ponta da imobiliária, do corretor e assim por diante. Fundamental fazer isso quando você atua em cidades de porte médio, onde você não tem uma grande empresa de vendas, você tem que, na verdade, formar um pool de empresas para que você tenha escala para poder trabalhar na dimensão de um produto imobiliário como os que a gente costuma desenvolver. E você precisa também da adesão da cidade, da parte de intermediação da cidade, para que você seja bem acolhido. Então, a gente tem essa preocupação, as duas preocupações, ser o mais eficiente possível na comercialização e ser o mais adaptado possível à questão local. Bom, eu dei uma olhadinha aqui no site de vocês e, de acordo com ele, quando a Cipasa começa a desenvolver um novo empreendimento, ela não enxerga nele um simples produto. Ela enxerga um projeto de vida para muitas pessoas e, às vezes, até um projeto de futuro para uma cidade inteira. Esse é o grande diferencial da empresa? A gente trabalha com um bem que é um bem de grande aspiração, de desejo, enfim, das pessoas. Não só a posse da terra, como a possibilidade, a partir da posse da terra, de você construir um projeto de vida. No paralelo, a gente tem que pensar também que, no nosso desenvolvimento, a gente leva muito tempo para realizar essa etapa, que é entregar esse terreno urbanizado da melhor forma possível, com todas as questões que foram prometidas lá atrás, quando a gente lançou o produto. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma vontade enorme que a gente tem de fazer com que as pessoas se sintam muito bem num produto que a gente sabe que vai depender também delas, porque elas vão receber o terreno e vão desenvolver seus projetos, que são únicos e exclusivos, vão construir, vão passar a ocupar. Isso vai acontecer com o lote ao lado, que são seus vizinhos, e isso vai criar uma comunidade. E esse trabalho é muito bonito, né? Como é que é o desenvolvimento desse projeto todo? O projeto começa com a aquisição da área, né? Quer dizer, começa tudo lá atrás. Quando a gente começa a pesquisar a cidade, escolhe a cidade estrategicamente por uma série de razões mercadológicas, econômicas, de inserção, que fazem parte, digamos assim, de uma estratégia empresarial. Então, a gente escolhe a cidade, procura na cidade uma área que acomode algumas das nossas, dos nossos segmentos de produto. Depois vai ao mercado, faz uma grande pesquisa para entender se, de fato, a gente tem uma leitura correta naquela praça, para, a partir daí, desenhar um projeto, um masterplan, feito a aquisição, a contratação da área, a gente parte para o projeto, para o masterplan. Em cima desse masterplan, a gente vai, de novo, fazer uma pesquisa, para entender as vocações claras daquela região, o que aquela cidade quer, o que aquela cidade precisa, o que aquele consumidor daquele segmento econômico deseja, enfim, para que a gente possa desenhar o melhor produto possível, que vai se encaixar com a necessidade daquela cidade, né? É um projeto longo. É um projeto sempre muito longo. Complexo. Complexo e muito longo e muito difícil de ser realizado. O conceito urbanístico de bairro planejado tem sido amplamente divulgado por meio do novo urbanismo, um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 1990, como um contraponto às cidades americanas desenvolvidas, até então em modelos mais espraiados, onde o carro é privilegiado em vez do pedestre. No Brasil isso é um pouquinho diferente, né? Nós já temos uma corrente de utilização das bicicletas, de deixar o carro em casa, é isso? Como é que a CIPASA enxerga essas diferenças? Na verdade, esse conceito é muito novo para o Brasil também, né? As nossas cidades se desenvolveram de uma forma precária, de certa forma, com pouco planejamento, se espalharam muito. Acho que a gente vive hoje aqui, a gente está falando em São Paulo. São Paulo é um bom exemplo do que é o caos, do que é viver numa grande metrópole com muito medo, hoje em dia, infelizmente, com poluição, dependente do automóvel, dependente de alguma forma hoje o que antes era um grande objeto de desejo. Hoje é uma necessidade absurda, que prende a gente no tempo e, na verdade, essa também é uma oportunidade para você não só repensar centros já consolidados, como é o caso de São Paulo e toda a sua região metropolitana, através de intervenções pontuais, como eventualmente o que procura se fazer hoje em São Paulo, com ciclovias, ciclofaixas, enfim, ou mesmo com obras de infraestrutura, mas é insuficiente, né? A gente tem essa sensação no dia a dia que é insuficiente, claro que a gente tem que ter a compreensão de que essas intervenções em cidades prontas são onerosas e demoradas, mas o que a gente tem que levar em consideração é que, no nosso caso, a gente tem a possibilidade de pensar a cidade do zero, integrada, obviamente, a uma malha urbana, integrada a uma cidade, né? Nós fazemos uma parte da cidade. E isso nos dá a possibilidade de trazer todos esses conceitos modernos, contemporâneos, de uma vida com maior qualidade, onde você tem mais proximidade e mobilidade com a vida social, a vida pessoal, a família, o trabalho, enfim, nos nossos projetos. Só que a gente tem que compreender também que os nossos projetos levam muito tempo para serem elaborados, desenvolvidos e ocupados. E essa dinâmica, dessa ansiedade, é que a gente precisa aprender a trabalhar, né? Sem dúvida nenhuma, até porque é o sonho de consumo de todo mundo, né? Unificar a vida do trabalho, a vida pessoal, enfim. Agora, fora essa questão da megalópole, de reestruturar a megalópole, quais os principais desafios para a estruturação de bairros planejados no Brasil? São diversos. Primeiro, a questão da conversa do diálogo entre o interesse público e o privado. Nem sempre caminham juntos. Então, acho que estreitar esse relacionamento e esse diálogo é absolutamente necessário, oportuno e indispensável. Nenhum faz uma coisa sem o outro. E a gente fica um pouco mais preso ao poder público do que o contrário. Quer dizer, a gente tem realmente que se debruçar no balcão, saber conversar com os agentes públicos, interagir com muita humildade para entender exatamente qual é a necessidade da cidade, quais são as restrições, a orientação estratégica, para poder se inserir da melhor forma possível. Esse acho que é um aspecto importante, né? Você vê essa integração melhorando e sendo criada com o tempo? Eu acho que sim. Vamos pensar de duas formas. Por um lado, com certeza, porque o tempo não para e a urbanização é inexorável. A gente passou já de 50%, se não estiver enganado, de pessoas vivendo em cidades e a tendência é chegar a 80%, enfim. O homem hoje gosta muito mais da cidade do que o campo. O campo foi mecanizado, o campo hoje é trabalhado de uma outra forma. Então, a gente tem que aprender a ter essa conversa da melhor forma possível e tem tido uma série de iniciativas, inclusive no Brasil, para que isso ocorra. O Estatuto da Cidade é um evento importante. Tem uma série de questões que envolvem esse debate. Bom, para que possa contemplar a diversidade de uso e de ocupação a que se propõe, os bairros planejados precisam ter algum limite de tamanho, Felipe? Eu tenho dados aqui que eles precisam ser desenvolvidos em grandes áreas, ou seja, acima de 500 mil metros quadrados. É isso? É dessa forma que a CIPASA trabalha? O negócio imobiliário de desenvolvimento urbano precisa de uma escala para fazer sentido, uma escala de mobilização, de investimento, por conta do quanto de recursos você tem que destinar para realizar um projeto desse porte. Com relação à comunidade planejada, ao bairro inteligente, enfim, você precisa de um tamanho que seja um tamanho também que tenha uma lógica econômica para que ele possa acontecer. E essa avaliação desse ritmo é que não é tão fácil, porque você depende de outros agentes além do desenvolvedor urbano, você depende dos operadores de varejo, você depende das incorporadoras, você depende de uma série de outros segmentos que precisam comprar junto com a desenvolvedora e junto com o planejamento estratégico da cidade, aquela região, aquela área, como uma área de desenvolvimento, ainda que ela tenha todas as razões para ser desenvolvida. Mas, nem sempre isso acontece no tempo que a gente gostaria. Então, essa avaliação do volume de oferta desse bairro, com relação à demanda que ele vai ter, ela é muito importante para você não ficar produzindo também espaços que não vão ser ocupados. Então, a nossa preocupação hoje é ser muito pragmático nessa direção, olhar a demanda e tentar ajustar o produto ao mercado. Quer dizer, a gente tem que obedecer ao mercado, porque somos uma empresa privada, não temos o papel do poder público. Talvez, nessa aproximação com o poder público, num diálogo mais de duplo interesse, onde realmente os dois interesses sentam na mesa, negociam, talvez, quem sabe, você tenha aí uma indução do poder público e do privado para que isso aconteça em uma escala maior. Mas, o que a gente observa hoje é que experiências de bairros urbanizados, planejados, levam muito tempo para acontecer. Isso a gente vê hoje, por exemplo, na Riviera de São Lourenço, Alphaville e Pedra Branca são exemplos reais. Demora, demora para acontecer. E, nos nossos casos, também. O bairro para se consolidar, para ser ocupado, leva tempo. A gente tem que ter essa conversa, então, com o mercado para saber se ele tem interesse de ir agora ou ir depois. Se ele vai depois, eu tenho um produto que eu posso ir imediatamente, que são os loteamentos residenciais. Isso eu consigo fazer imediatamente porque eu consigo medir essa demanda com uma facilidade muito maior e ter um controle muito maior sobre esse tipo de colocação. E, por falar em levar tempo, vamos falar sobre aprovação de projetos. Empresas de loteamento e desenvolvimento urbano percorrem um longo caminho para aprovarem projetos de pequeno e grande porte, alguns com área equivalente a das cidades. Eu, inclusive, estive em alguns fóruns discutindo o assunto e eu vejo que realmente é uma necessidade de melhora nesse processo, a morosidade toda aí. Você tem percebido essa melhora, Felipe? Olha, não sou especialista em aprovação de projeto, mas acompanho isso há muito tempo. E eu acho que não. Eu acho que a gente tem um curso que é um curso lento, extremamente burocrático. Nem sempre a gente encontra no poder público técnicos que têm... Porque a gente também atua em diversos tipos de municípios, é importante dizer isso. Tem municípios que não estão preparados para avaliar um projeto de urbanização, porque não é comum. Não acontece toda hora. Então, o urbanista da cidade, enfim, que trabalha lá do lado do poder público, nem sempre tem os recursos para poder avaliar um projeto. Isso acaba demandando muito tempo, entre outras questões da burocracia, do interesse, digamos assim, político e assim por diante. Essa trajetória toda, essa morosidade, vem acompanhada do desenvolvimento de uma base para investimento em produtos imobiliários. Isso é um fator que pode despertar o interesse das incorporadoras? Para outros produtos, talvez? As incorporadoras precisam de terrenos. A desenvolvedora urbana produz loteamentos urbanos, terrenos. Quer dizer, é muito natural que haja conexão absoluta entre esses dois personagens. É muito normal, inclusive, que em outros mercados, não o brasileiro, você tenha o desenvolvedor casado com o incorporador. Então, esse é um bom desafio para o negócio do desenvolvimento urbano. Porque, de novo, para fazer o loteamento residencial, a gente tem um controle e sabe qual é a dinâmica de desenvolvimento, lançamento e ocupação. Para o bairro, a interação é muito maior. O meu consumidor é o consumidor empresário e que tem também uma visão de desenvolvimento do seu negócio, não necessariamente igual a nossa. Então, essa aproximação, esse estreitamento, esse diálogo, essa conversa, para ver se a gente consegue construir a quatro mãos o interesse comum, é fundamental para que a coisa dê certo. Agora, incorporadoras cada vez mais têm interesse no negócio de loteamento, cada vez mais têm interesse em olhar os terrenos das loteadoras para realizar os seus desenvolvimentos dos seus produtos. Bom, para somar a infraestrutura e ao planejamento, o que as empresas devem fazer, Felipe? Pleitear incentivos fiscais junto aos municípios ou então realizar perguntas financeiras? Tem alguma outra opção para a gente otimizar esse processo? Na verdade, temos que ser muito criativos o tempo todo. Subsídios fazem sentido se realmente estiverem dentro de um planejamento estratégico da cidade. A cidade quer desenvolver aquele lado, aquele vetor novo? Quer desenvolver com que tipo de ocupação e por qual razão? Então, tudo isso é levado em consideração de um lado. Do outro lado, a questão de você atrair parceiros num negócio de longo prazo de capital intensivo, a permuta, muitas vezes, é um veículo interessante para viabilizar a parceria, né? Já que vamos fazer juntos e vamos colher resultados lá na frente. Então, nesse sentido, fazer o negócio de forma integrada, conjugada, a quatro mãos, eu entendendo o modelo de negócio do meu parceiro, o parceiro entendendo o meu modelo de negócio, e a gente alinhando os interesses, dentro de uma curva de tempo, que a gente imagina que seja razoável o retorno para os nossos, no caso, acionistas, está perfeito. Funciona e funciona muito bem. O conceito cuja demanda é cada vez mais crescente, nós, inclusive, já falamos aqui no programa, é unir trabalho e moradia na mesma região. Sonho de consumo, todo brasileiro. Vocês pensam também dessa forma, em fazer essa união, isso ainda é possível nas grandes cidades? Eu acho que não só é possível, como é desejável, né? A gente falou aqui um pouquinho de São Paulo, mas a gente viaja muito, quando eu falo a gente, nesse plural, é a Cipasa, né? Ou esse setor todo, enfim. E a gente percebe que o problema da mobilidade não é um problema limitado à grande metrópole, né? Hoje você vai numa cidade de 500 habitantes e você tem gargalos no começo do dia, no final do dia, na hora do almoço, ainda que os hábitos sejam mais interioranos, quer dizer, a pessoa almoça em casa, mas ela se dispõe a pegar trânsito para ir para casa. Depois o sofrimento é sempre muito relativo, né? A questão da cultura de onde você vive. Então, para o paulistano, eventualmente, duas horas é a pior coisa do mundo de ficar dentro de um carro. E é verdade, acontece muitas vezes. O cara que está numa cidade menor, ficar 15 ou 20 minutos é tão ruim quanto, porque ele não ficava até então. Então, unir trabalho e moradia, acho que hoje é um ideal humano para quem quer ter tempo, para poder utilizar esse tempo de diversas formas. Não só no trabalho, mas com a família, no lazer, com os amigos, enfim, com a educação, com a cultura, fazendo outras coisas além de trabalhar. É verdade. Bom, o conceito de bairro planejado tem como meta final a concepção e formação de núcleos urbanos como novas cidades, com espaço para instalação de empresas, escolas, hospitais, postos de saúde, atraindo clientes de áreas distintas. É isso, Felipe? É, é. De fato, o bairro planejado, ele pressupõe uma ocupação mista, múltipla, porque não é legal morar num lugar que tem um único destino de uso. As pessoas querem sair na rua, querem ter uma padaria perto de casa, querem ter um pet shop, querem trabalhar perto de casa, querem poder caminhar na calçada com segurança. Então, essa ocupação mista é absolutamente necessária para que a gente tenha um lugar equilibrado, sustentável nesse sentido. E aí acaba com aquela questão da gente diferenciada, quer dizer, não é? Que foi tristemente levantado. É verdade. Não é? É importante a pluralidade. Essa democracia é muito importante. Democracia. Pluralidade, democracia, enfim. essa convivência na cidade. A cidade é o lugar dos encontros, né? A gente não escolhe a cidade que a gente quer morar, né? Quer dizer, a gente vive dentro dela e tem que lidar com as suas contradições. Fazer isso de uma forma planejada, com pesquisa, com boas intenções, com bons projetos, com excelente planejamento, pode ter certeza que o resultado normalmente é muito bom. E a gente vive isso quando consegue viajar para alguns lugares. Às vezes é um bairro, é uma calçada, é uma esquina, é um quarteirão ou é uma cidade onde você sente um conforto estranho, às vezes. Conforto de você estar em um lugar que você se sente bem. Você percebe que ali tem vida, que tem gente circulando, que as coisas são possíveis, né? Você não está muito refém, digamos assim, de um sistema no qual você acaba ficando preso, que é o caso, por exemplo, de cidades mal planejadas. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho da questão pública. Os governos municipais estão sendo bons aliados das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano? Nós estávamos conversando um pouquinho, inclusive, sobre o assunto antes do programa. Como é que a Cipasa tem enxergado essa relação com o setor público? Ela é absolutamente indispensável e necessária. é um grande esforço da nossa parte e que eu acho que a gente tem tido muito êxito, porque a gente tem feito projetos em todo o país, sem encontrar tantas dificuldades assim. As dificuldades são naturais e inerentes a esse negócio, para qualquer empreendedor. mas a gente percebe que, com o tempo e com a experiência, a gente vai também aprendendo a lidar melhor com essa situação que, às vezes, parece ter um conflito de interesse, quando, na verdade, no ideal, a gente teria uma convergência de interesse. A gente está lá, de certa forma, para cumprir também um pouco o papel do Estado. A gente faz infraestrutura, a gente leva investimento, desenvolvimento e assim por diante. Então, tem aí alguma coisa que é de duplo interesse e que, se bem dialogado, se bem combinado, se bem negociado, no final, o resultado sempre é positivo. As próprias secretarias de planejamento das prefeituras, eu acredito que têm interesse, na elaboração e implantação de projetos de bairros planejados, inteligentes, e não acabam, de nenhuma forma, dificultando essa implantação. A gente está vivendo uma grande crise fiscal, o país está passando por uma série de dificuldades econômicas, o Estado cresceu muito nos últimos tempos e o Estado é limitado para fazer investimento. Está aí o que está acontecendo, a gente vê na nossa vida, no nosso dia a dia. A iniciativa privada, por sua vez, ela tem um arrojo, ela tem um desejo de expansão, de inovação, de construção de novos produtos, que faz com que esse jogo seja bem jogado. Quer dizer, se por um lado você tem uma limitação do Estado em fazer investimentos, por outro lado você tem empreendedores motivados em fazer investimentos. Então, esse casamento é fundamental, senão a coisa não acontece, não. Os mercados de loteamento e urbanização têm se profissionalizado cada vez mais com exigências que muitas vezes as empresas concorrentes, especialmente aquelas menores, de menor porte, não conseguem cumprir. Por isso, torna-se importante para o incorporador avaliar a empresa com a qual pretende fechar negócio. A demanda por um empreendimento imobiliário depende do desenvolvimento do próprio loteamento da área urbanizada? Sim, é muito importante. Nós somos desenvolvedores imobiliários. O nosso negócio é jogar o jogo imobiliário também. O nosso êxito está em acertar os nossos produtos, os nossos negócios. E claro que essa mensagem positiva ela é fundamental para que outro empreendedor com uma avaliação de risco diferente da nossa, com um modelo de negócio diferente do nosso, possa se entusiasmar por um projeto da Cipasa. Então, claro que a gente começa pensando que vai dar certo, faz todo o esforço necessário para que aconteça, para construir um depoimento positivo de desenvolvimento imobiliário, de que aquele terreno naquele lugar é o lugar certo, para que outros operadores imobiliários tenham o interesse de participar da ocupação de um desenvolvimento imobiliário. E na sua opinião, o mercado e o consumidor é quem dita o quanto determinado produto pode ser bom ou não? Sempre. quer dizer, tem aquela coisa do Steve Jobs que não faz pesquisa porque, poxa, se eu perguntar o cara não sabe o que é, porque eu estou trazendo um negócio que é novo. Tem um pouco isso, que é a inovação, a criatividade, a originalidade, a autenticidade de quem domina uma atividade, uma ferramenta, um instrumento, faz aquilo há muito tempo. mas tem a inexorável conversa com o mercado e com, principalmente, o mercado é abstrato, mas principalmente com o consumidor. O consumidor é aquele sujeito que está lá do outro lado da câmera, está certo? E que vai definir o que quer, afinal de contas, o que precisa, o que pode pagar, o que me motiva, o que realmente me faz tomar uma decisão entre A ou B, entre empresa A ou B, entre, seja lá o que for, essa motivação humana precisa ser compreendida, decifrada. E a gente faz muitas pesquisas e interage muito com os nossos clientes, interage muito com os próspectos, que são aqueles candidatos a clientes, para poder entender aonde eu acerto, aonde eu erro, o que eu tenho que fazer de novo, como é que eu aprendo as minhas experiências, para aperfeiçoar a minha forma de desenvolver, de comunicar, de comercializar e de me comunicar e dialogar, digamos assim, com esse consumidor. Perfeito. E o papel das incorporadoras em empreendimentos com bairros planejados e inteligentes? As incorporadoras são agentes muito importantes, porque eles trazem a densidade, né? As incorporadoras, normalmente, podem investir em condomínios horizontais, verticais, com vitriles vivas, com comércio no térreo, enfim. Primeiro que são muito criativos, normalmente, e não se repetem. Podem se inspirar um no outro e fazerem produtos similares, mas cada empresa tem a sua vocação, o seu DNA. Trazer esse tipo de contribuição para um projeto de desenvolvimento urbano é muito importante, voltando até um pouco naquela linha de que um produto imobiliário, um bairro planejado, precisa ser democrático, tem que ter diversidade de uso, de ocupação, tem que ter a pluralidade de estilos, quer dizer, então é muito importante contar com a colaboração de quem também entende do nosso negócio e que é um parceiro fundamental para buscar a ocupação rápida através dos seus produtos acabados e prontos, né? A incorporadora entrega um produto pronto, construído, e a densidade. E a densidade acaba atraindo o comércio, o serviço, a vida do bairro. Tudo isso é muito orgânico, mas a incorporadora é um parceiro importante para acelerar, digamos assim, esse processo. Bom, e a relação entre a incorporadora e a urbanizadora que vocês utilizam que é a B2B, é isso? Como é que funciona isso? É, B2B é a relação da Cipasa com seus parceiros que são outras empresas, né? Isso pode se dar em vários contextos, com a incorporação, com o varejo, com a educação, com a saúde, quer dizer, essa aproximação é fundamental. Um exemplo é um projeto nosso em Rio Grande que tem instalado na entrada da área um grande shopping center que dinamiza muito a nossa ocupação e que oferece, apesar de ser um grande equipamento, oferece, oferecerá, né? Porque a gente está desenvolvendo esse projeto, ele está em fase de construção, uma série de serviços e conveniências extremamente úteis para quem for morar nesse bairro planejado. Bom, eu queria que você explicasse também um pouquinho como é que funcionam as etapas para a elaboração e implementação de um novo projeto, fazer o histórico disso para a gente. Tudo começa com a área de novos negócios, é isso, Felipe? Exato, exato. E aí? A área de novos negócios? Tem essa missão importantíssima, já que a matéria-prima principal do negócio imobiliário e urbano é a terra, então escolher a terra não é uma tarefa simples. E para que isso aconteça e aconteça contento da companhia e do mercado e do consumidor, a gente rala, a expressão é essa, rala não só na visita ao local, como na compreensão daquela região, enfim, é um grande trabalho, um grande esforço para que a gente realmente possa contratar áreas que vão produzir bons empreendimentos, que vão fazer com que as pessoas se sintam felizes morando lá futuramente. Acho que essa é a primeira etapa, quer dizer, a aquisição da área já com uma visão de ocupação, uma visão preliminar de ocupação. A segunda etapa é o aperfeiçoamento dessa visão através de um projeto mais elaborado, é o segundo passo, digamos assim. E aí a pesquisa de mercado é mais importante para você definir exatamente como é que é a demanda real dessa cidade, como é que eu projeto isso no tempo, porque eu vou estar produzindo alguma coisa que eu vou a mercado depois de dois ou três anos, que vai ficar pronto depois de dois ou três anos e, portanto, eu tenho que olhar tudo isso no tempo. Acho que a segunda etapa é definição do que vai ser feito, qual é o produto, qual marca eu vou utilizar, é um Viva, é um Alta Viz, é um Alvorá, é um Verana, enfim. E aí sim, partir para o desenvolvimento que é a parte de licenciamento e aprovações, que esse leva bastante tempo e é natural que seja assim, porque a gente tem que acomodar ali uma série de questões relacionadas ao meio ambiente, impacto de vizinhança e assim por diante. Isso leva um bom tempo. Assim que a gente obtém a aprovação, no paralelo, a gente começa a pensar no lançamento daquela área, daquele produto, daquele empreendimento. E aí é a etapa de lançamento, marketing, comunicação, vendas e assim por diante. Essas vendas poderão perdurar ao longo da obra. Então você tem que estar preparado para lançar, lançar bem, porque você pensou muito antes de lançar, não dá para correr muito risco nesse negócio, porque senão você fica ali parado, em cima de um grande investimento, você precisa girar, o negócio tem que ir para frente, e o retorno é lá na frente também. E a companhia é grande, e está em 21 estados, então a gente tem que tentar ser o mais eficientes possíveis em todas essas etapas, para na hora que for ao mercado ter a assertividade máxima do que vai ser feito. Claro que isso não é uma certeza, a gente não tem isso, se tivesse seria muito fácil empreender qualquer coisa no mundo, não seria só na área imobiliária, que é muito complexa, tem muitas variáveis aí que a gente tem que ficar atento, mas aí a gente tem a fase de lançamento, comercialização, construção, entrega, e a partir daí a ocupação. Dependendo do projeto, a gente fica casado com a ocupação também, na gestão da associação de moradores, que é fundamental para garantir, digamos assim, a qualidade daquilo que foi vendido e daquilo que as pessoas compraram e vão passar a utilizar a partir de então, que é justamente você implantar a coisa da forma certa. Ajudar, educando, inclusive aquela população, digamos assim, de consumidores ou de moradores ou de usuários, não importa, a usar da melhor forma possível aquele equipamento para evitar que aconteça com aquele equipamento, com aquela área pública, com aquele espaço urbano, o que a gente vê muitas vezes nas nossas cidades. O espaço sendo deteriorado, abandonado, mal cuidado, o que vai acarretar em prejuízo, desvalorização, quer dizer, a gente não quer que isso aconteça com os nossos empreendimentos. Sem dúvida que não. Bom, quer dizer, que o mapeamento do cenário e as perspectivas da região são pontos fundamentais do projeto. Isso tanto do ponto de vista socioeconômico como da infraestrutura existente, é isso, Felipe? Isso. Na verdade, a gente tem que ter essa sintonia da questão socioeconômica com aquilo que se coloca para você ter um equilíbrio econômico, financeiro para fazer a coisa certa. Muito bem. E os tipos de projetos que serão desenvolvidos, como é que eles são definidos? Por um grupo muito grande de pessoas, com pesquisa de mercado, com consultas públicas, eventualmente com audiências públicas, enfim, não é uma questão fácil ou rápido para responder, mas tem por trás, sem dúvida nenhuma, visão empreendedora do desenvolvedor urbano, no caso, se passa de entender que para determinada região, determinado tipo de desenvolvimento é o mais adequado e a gente vai entrar em acordo, digamos assim, com os outros agentes que compõem esse tipo de estratégia de definição de produto. agora, o que nos guia é o mercado, é o consumidor, é a demanda e aí a gente tenta sempre procurar, digamos assim, aquele desenvolvimento que seja o mais aceito ou que possa se encaixar de forma mais fácil ao mercado, porque esse é o nosso negócio. Isso também diz a respeito ao caso dos bairros inteligentes que podem compreender residências, horizontais ou verticais, áreas industriais, empresariais, como também serviços e comércios, mobilidade urbana e tudo mais, certo? Perfeito, é isso mesmo. Quais as vantagens oferecidas aos clientes da Cipasa? As vantagens oferecidas aos clientes? Primeiro, uma relação com uma empresa bastante transparente e competente e séria, acho que isso é importante, não estou dizendo que outras não são, são, mas enfim, acho que a gente se orgulha muito da empresa que tem e que trabalha, a gente tem investido muito na nossa educação corporativa, a gente falava de programas corporativos como é esse caso aqui e a gente investe muito na educação da nossa equipe, investe muito nos nossos valores que foram cunhados lá atrás e olha que a Cipasa já passou por uma série de transformações ao longo do tempo, já participou de uma plataforma imobiliária de outros atores importantes, hoje ela é controlada por um fundo de investimento e mesmo assim ela mantém um DNA de uma empresa digamos assim que tem uma grande confiança nos valores humanos que estão relacionados a esse desenvolvimento a esse desenvolvimento desse tipo de negócio mas as vantagens primeiro acho que é essa você ter uma relação com uma empresa eu vou falar aqui o meu português claro bacana legal, amigável, boa a segunda é a gente procura realmente desenvolver produtos que são extremamente ajustados e adequados à necessidade e aos desejos dos nossos consumidores a terceira a gente faz um produto que ele é um produto que tem uma alma quer dizer a gente tenta assoprar dentro dos nossos produtos a alma, a personalidade quer dizer a gente não está vendendo um commodity alguma coisa que não tenha uma história uma narrativa um propósito os nossos produtos tem propósitos e o mais importante tudo isso que eu estou dizendo acho que é importante mas mais importante que tudo isso é o que vai acontecer sempre depois e a gente se preocupa demais com o que vai acontecer depois quer dizer então o nosso papel não se extingue quer dizer a gente não deixa desistir para o nosso cliente quando a gente entrega uma obra a gente continua ali acompanhando a implantação do condomínio como é que eles utilizam se entenderam claramente as nossas propostas de valor muitas vezes hoje a gente tem um equipamento chamado EVA que tem a ver com a questão da educação da sustentabilidade não adianta simplesmente construir fazer um investimento e colocar aquilo a serviço daquela comunidade acho que é importante você participar se envolver com aquilo lá e mostrar o porquê que você fez aquilo e o quanto aquilo é importante para aquela geração e para as futuras gerações que vão utilizar aquele espaço entendendo que a gente faz alguma coisa que é para uso por muitos e muitos e muitos anos décadas até mesmo o século e além disso tudo os clientes também podem contar com uma certa flexibilização aí na forma de pagamento é isso? é, são procedimentos comerciais vamos dizer assim do mercado no caso do B2B especificamente a gente está falando de uma hora vai para o B2B e outra hora fala desse lado mais do varejo nosso o lado do B2B é como eu falei quer dizer a gente procura entender o modelo de negócio do parceiro pode ser do varejo do comércio da incorporação do serviço da educação que são muito diferentes a forma como eles precificam o terreno para que o terreno possa ser um insumo equilibrado dentro de um projeto de investimento então a gente procura entender como é que é o modelo do negócio do parceiro como é que isso entra em diálogo com o nosso modelo porque também não adianta às vezes a gente percebe que é inviável realizar determinados projetos em determinadas áreas isso está lá atrás quer dizer a gente começa a pensar isso lá no master plan no plano de ocupação justamente para não chegar lá na frente e perceber que errou digamos assim nesse tipo de diagnóstico então sem dúvida nenhuma a flexibilização tem muito mais a ver com entender o que o nosso cliente precisa para poder ajustá-lo à nossa realidade e fazer então aí um projeto que é um projeto a quatro mãos vamos dizer assim e na relação com as incorporadoras a independência especialização de cada um são fundamentais para o sucesso dos empreendimentos são fundamentais sem dúvida alguma que a especialização a característica a peculiaridade são ricas em informação que vão somar a construção do cenário da cidade ou do bairro de novo o ser humano é muito criativo ninguém é igual a ninguém somos muito diferentes e é importante também que na ocupação de uma rua que tenha um perfil mais espontâneo onde as pessoas se sintam bem você se sinta acolhido por diferentes referências e expressões claro que com cuidado e um critério de uso e ocupação daquele espaço para que você mantenha o valor original que é o valor da qualidade da sustentabilidade de um bom espaço público Muito bem nós estamos chegando ao final do Urban View mas nós temos também algumas fotos de uns projetos bem interessantes da Cipasa eu vou pedir para o pessoal da área técnica colocar para a gente comentando Ah, legal Olha, esse é um projeto em Camassari foi lançado no final de 2013 nós lançamos inicialmente um Verana que é um residencial fechado e essa é uma fase que é uma fase de desenvolvimento de um novo bairro de uma nova centralidade para uma região que é talvez a maior maior polo industrial eles falam lá era a maior polo industrial da Hemisfério Sul de fato é uma loucura quando você vai lá você percebe que tem muito investimento muito emprego muita renda nessa região colada na região metropolitana de Salvador e que demanda de fato uma série de novos equipamentos e uma proposta de qualidade maior do que você encontra hoje esse é um projeto em Rio Grande lá no Rio Grande do Sul uma cidade que é próxima de um balneário chamado Cassino onde você tem uma série de companhias ligadas à cadeia do petróleo e que hoje passa por um processo de esvaziamento quer dizer hoje ela está ali impactada digamos assim pela situação mas é um projeto muito interessante porque ele tem uma dimensão relativamente enxuta aquele shopping que eu mencionei na entrada do projeto da partagem parceiro de outros carnavais enfim e essa ocupação vertical ao longo dessa avenida escrituradora do bairro e esse loteamento residencial aberto no fundo que tem um caráter de exclusividade porque ele tem uma única entrada esse projeto foi lançado agora no final do ano passado a gente está na fase agora de início de obras foi um sucesso na parte residencial e a gente iniciou esse trabalho agora de conversa com as incorporadoras importante dizer também que num projeto como esse você não tem os terrenos prontos e para o incorporador o bairro pronto é importante fica muito difícil para ele imaginar que vai empreender numa esquina que não existe ainda que ele conheça o projeto então para ele é importante ver a obra acontecer para que no momento certo ele perceba qual é o tempo dele de entrar naquele projeto com o seu desenvolvimento com a sua aprovação com o seu lançamento com a sua obra enfim esse trabalho é longo eu imagino temos mais algumas imagens vamos lá essa é uma outra visão do mesmo projeto enfim são projetos que a gente chama de VIVIA porque são os bairros inteligentes que tem essa ocupação múltipla então a gente pode perceber aqui que você tem o comércio você tem a parte residencial de serviços a gente pensou muito na integração da cidade planejada da cidade planejada exato aquilo que você falou morar e trabalhar no mesmo espaço você ter uma qualidade de resgate do seu tempo para você mesmo e para a sua família a ideia de você poder realmente ter segurança de passear digamos assim ter uma calçada com qualidade parece uma coisa tão atoa utópica uma boa calçada uma calçada larga plana com uma sinalização bem feita uma calçada viva onde você não se sente inseguro enfim tudo isso é possível contemplado nesse projeto é possível é possível não é um sonho é um sonho na medida que a gente para realizar precisa sonhar mas é um sonho que a gente consegue realizar e vem realizando já há 24 anos e cada vez mais e muito empolgados apesar do momento a gente muito empolgado porque sabe que o nosso negócio é de longo prazo de longo ciclo e que é assim mesmo que a coisa tem que ser muito bem bom então vamos dar uma olhadinha na nossa enquete aqui como é que foi o resultado a pergunta foi qual o principal diferencial de um bairro planejado olha que interessante 0% disseram tecnologia e segurança 44% disseram mobilidade urbana e a maioria 56% disseram que buscam moradia e trabalham na mesma região está aí a prova é o que as pessoas realmente de fato precisam né Felipe você vê como a mobilidade hoje é um aspecto relativo e que está na pauta de todo mundo quer dizer deslocamento e tempo é um item extremamente valioso nos dias de hoje sim ficou entre mobilidade urbana e moradia e trabalho na mesma região feliz que não tenho falado de tecnologia e de segurança principalmente de segurança né que eu acho que é um aspecto também que hoje impacta muito a vida de todo mundo mas fico muito feliz quer dizer que essa audiência aqui está bastante segura e isso é muito bom ótimo Felipe Pedrosa obrigada pela sua participação agradeço a você parabéns e sucesso nos empreendimentos da Spaz bom vamos então a agenda do Urbanville Tomás Assunção presidente da Urban Systems fará palestra com o tema modal aeroportuário no Movimate Salão Internacional da Logística Integrada que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro no Expo Center Norte em São Paulo o Movimate para você que ainda não conhece é um evento completo que reúne as mais modernas soluções integradas que proporcionarão a otimização de custos de produto e tornarão as operações logísticas mais eficientes ágeis e competitivas se você quiser mais informações basta acessar o site www.expomovimate.com.br e hoje eu tenho um convite especial na semana que vem teremos o Urbanville especial debate sobre concessões e PPPs oportunidade de aceleração no desenvolvimento urbano brasileiro será uma edição especial com duas horas e cinco experientes profissionais debatendo o assunto de forma profunda e você nosso convidado especial pode assistir ao vivo e participar enviando perguntas basta acessar www.altv.com.br na próxima quarta-feira dia 17 de junho às 17 horas nós nos vemos lá tchau e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti